E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e no final de semana vai esquentar em todo o estado de São Paulo um pouco mais. Isso vai trazer nesta estação que começa a chegar, que é a primavera, aquela variação nas condições do tempo. É a fase intermediária do inverno para o verão. A primavera apresenta muita instabilidade. Chuvas e trovoadas neste final de semana em praticamente todo o estado de São Paulo. Mais fácil no interior, já desde a sexta-feira e no final de semana. Isso não quer dizer que vai ser o dia todo de instabilidade. Tem períodos de sol, períodos de aproveitamento. No litoral ainda tem a influência daquele ar frio que está lá distante em alto mar, com intensidade suficiente para trazer algumas nuvens ao continente e névoa também, principalmente no amanhecer. Mas depois é sol que vem, elevação da temperatura e aproveitamento. No litoral 28 graus, no interior do estado 30 a 32, na capital 30 graus. Esquenta, chuvas isoladas no fim de semana. Um abraço a todos. Aumento o tempo. Aumento o tempo. Aumento o tempo.